Bom, eu vou mostrar como que usa Quizlet, então na hora que você tiver um link tipo esse aqui, você pode clicar nele, então abriu aqui outra janela, vou colocar, maximizar aqui pra ficar a tela inteira pra mim, então a primeira coisa que eu tenho aqui são as cards, as cartinhas, eu posso clicar aqui pra ver a pronúncia, ou dá pra clicar aqui em cima também, e aqui tem a opção de click to flip, clicar pra virar, daí eu vejo a tradução, posso clicar de novo, e aqui eu vou mudar pra outra carta, mesma coisa, posso ouvir a pronúncia, posso virar e ver a tradução, e daí a gente vai fazendo igual pras outras quer que eu use? which your name? which your name? which your last name? an eraser? an eraser? a marker? Por exemplo, Learn Qual o seu sobrenome novamente? Então nesse caso aqui apareceu em português Eu vou escrever em inglês Terminei de escrever Eu clico aqui no botão resposta Botão Acer Qual o seu sobrenome novamente? Se eu quiser mudar Para aparecer em inglês Para mim primeiro Eu posso clicar aqui Tá vendo? Apareceu em inglês Daí eu que vou escrever em português Então esse seria o certo, agora só para mostrar para vocês Vamos supor que eu digitei errado Sei lá Eu coloquei uma letra errada Sei lá, isso aqui É a hora que eu colocar o Enter Ele vai corrigir e vai soletrar para mim o correto Outra opção aqui em cima é o teste Eu também tenho aqui, eu também tenho aqui Eu também tenho aqui written questions Vou escrever Você tem também as matching questions para você relacionar Então, first name significa alternativa B Coloco aqui It's Miller, significa alternativa C Hello, my name is Michael Olta, alternativa A Então, vou relacionar Tem aqui o Multiple Choice Questions Qual o sobrenome? Essa aqui, a D Tem aqui de True ou False, Verdadeiro ou Falso What's your name? Significa isso aqui? Sim What's your name? Significa isso aqui? Não What's your name? Significa isso aqui? Não What's your name? Significa qual o seu nome? Não é sobrenome Então, isso aqui é False Terminei aqui, vou no Check Answers Bom, agora vou mostrar o Scatter Scatter significa espalhar Porque ele vai pegar as frases e espalhar pela tela Make everything disappear, faça tudo desaparecer Arraste os itens correspondentes a um no outro Para fazê-los desaparecer Então, Start Game Ó, tá vendo? Tá tudo espalhado, tá tudo Scatter Então, eu vou relacionar Vamos pôr aqui, me desculpe É, me sobe Então, eu vou aqui Vou arrastar ele Ó, se eu coloquei certo, me desculpe É, me sobe Ele vai desaparecer Ele vai desaparecer É Se eu colocar errado Tipo aqui, last name é sobrenome Vamos pôr se eu coloco Sei lá, como isso aqui Como tá errado Ó, ele não aceita Vai pra lá Se eu colocar certo Desaparece Se eu coloco errado Vamos lá, certo E aí você vai continuando Até acabar as palavras Tá, agora eu vou mostrar o Gravity Gravidade Protege os planetas Dos asteroides que estão vindo Pro jogo não ficar muito rápido Eu vou colocar o modo fácil Que é aqui, ó Easy Fácil Cuidar com os asteroides vermelhos Se você errar uma palavra duas vezes Ele vai destruir o seu planeta Então vai aparecer o asteroide A wastebasket é o senso de lixo Então se eu digitar Eu aperto Enter Tá vendo? Digitei corretamente Destruir o asteroide Vai aparecer outra E aí E aí E aí E aí Obrigado.